Acho que essa aqui é coleção nova né, 49, 49, vamos ver, esse aqui é o conjunto. 39, tem o coisinha calça, 54 também com a calça. Tá gostando dessas cores hein, da fila, parece aquela mochila já que eu já mostrei pra vocês. Quanto que tá essa? 19,99, acho que a camisa tinha um pouco comprido. Olha, tem esses detalhes, olha, tem a calça com veneno, vamos ver quanto, 34. Bonito, olha, essa calça também com os detalhes rose gold, vamos ver quanto. Hum, 29,99, 44,99. Não, pra quem gosta desse detalhe de oncinha assim, vamos ver quanto, 44,99 e esse aqui, 24,99. Aqui da Champion, 24,99, de 49 por 39, esse aqui tem um tecido diferente aqui. 49,99. 49,99. Vamos ver esse. Acho que tudo tá com 30% de desconto no caso, né, no caso. 44,00, eu não sei se é em cima da etiqueta já, ou se já tem um desconto. 49,99. 49,99. 49,99. 44,00. Esse aqui tá legal também. 54,00. Olha isso aqui, essa marca eu não conheço, Mistral. Mas tem umas coisas bem bonitinhas até. Olha essa calça com gritinho aqui do lado, olha. Vamos ver quanto, 24,99. Olha, tem bastante coisa da Minnie. 49,99. Moletão. Moletão. 39,99. Olha que legal, tem o moletãozinho com grit também, 34. Olha esse aqui que lindo. Live, acho que tá escrito. Mas não sei de que marca que é. Vamos ver quanto. 24,99. Olha, tem bastante coisa da Minnie. Para as minhas seguidoras que gostam, sei que a Lola gosta. Olha que linda essa do Mickey. Quantos? 11,99. Olha só. Que lindinho. Mais coisinha aqui. Vamos ver quanto. 19,99. Tudo nesse preço. Ó. 14, 15. Olha que lindo esse top da Nike. 34. 24, 29, 24. Que bonito esse, olha. Vamos ver um desconto. Cadê a etiqueta? Ah, tá aqui. Pera. Olha. 19,99. 39, 34. Uma bermudinha, olha. Quanto? 29. Bonita. De calça. 49. 49. 49 isso aqui. Olha que lindas as cores, ó. 15,99. Esse aqui de 29. E esse aqui 15,99 também. Gostei bastante da cor. 24, 34. 54. 15. 15. 15. 24. 44, 44, 44 a calça. Ali ó, como dá a luz ali embaixo. 34. 44. Isso aqui será que é cintura alta? Uh. Acho que sim. Deixa eu ver aqui Vamos ver uma M Porque não tem grande, né Olha Acho que é cintura alta 44 Ó, tem essas outras assim Bonito top, né 24, 19 Da Adidas Essa aqui eu nunca sei se é cintura alta Mas parece que tem essa aqui Vamos ver 39 19 29 19 Esse aqui 19 Olha que bonito é esse 19 também Gostei Essa aqui 19 19 19 14 Linda Olha essa aqui que linda, né De nenhuma marca que eu conheço Mas bonita Vamos ver quantos 7,99 Muito baratinho 11,99 19,99 Essa daqui Essa daqui 19,99 34 24,24 24,24 24,24 Essa aqui 19,00 Até aqui 24 34,24 24 24 24,24 24,24 25,24 Quanto Não sei, mas eu gostei Que bonita 25,24 25,24 Vamos ver esse aqui então 24, deve ser a mesma coisa Esse aqui também Cadê? Esse aqui é bonito também Para ser forçado Canto R$ 49,00 R$ 24,00 Uma dessas outras marcas também R$ 14,00 Esse aqui é bem legal Diferente Esse aqui R$ 9,99 Esse aqui não diz R$ 19,99 Não fala também Esse aqui está bem legal Bem reforçado tudo Show de bola Tem umas brisinhas ali embaixo Vamos ver quanta que é essa R$ 11,99 R$ 12,99 Vamos ver a bermudinha da fila R$ 12,99 Vem várias R$ 14,99 Olha a calça brilhosa Acho que a minha acho R$ 24,99 Não Não Está R$ 19,99 Agora Olha isso Que linda essa cor Vamos ver quanto R$ 59,99 Olha tem outras coisas Dessa cor Também R$ 24,00 É R$ 24,00 Esse aqui está lindo Também R$ 49,00 Olha e agora Tem em cima Beleza Aqui R$ 19,00 R$ 49,00 R$ 49,00 Essa aqui R$ 24,00 Acho que tinha no outlet E estava mais barato A gente poder comparar Esse aqui R$ 59,00 Bonito R$ 24,00 Essa calça da fila Com detalhe ali R$ 19,00 R$ 24,00 R$ 34,00 Essa blusa é bonita Acho que está R$ 14,00 É mesmo o preço Aquela ali Será Aqui tem umas coisinhas De criança Também Criança de até 14 14 anos R$ 29,99 Mas olha que bonitinho A jaqueta Tem outras cores Olha Esse aqui é da minha Esse aqui também Você vai ver A fechada da fila Que linda Conjuntinho Tem umas coisinhas Bem bonitinhas R$ 39,00 Olha que cor linda Vamos ver quanto R$ 14,00 R$ 24,00 Ali em cima Ai, olha aquelas ali R$ 11,00 R$ 19,00 R$ 24,99 R$ 24,99 R$ Champion também Essas aqui estão R$ 14,00 Que eu já mostrei Para vocês Outras vezes Vamos ver se tem Coisa nova Essa aqui R$ 24,00 Da Adidas R$ 34,00 Da Nike Olha essa Da Reebok R$ 19,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00